Me Lembro Me Lembro Mas quando o pastor brigava, o céu se abria, a igreja orava, e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía, e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Eu sinto que esta igreja é culpa de outrora, as crianças cantam e também dão glória, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagres acontecer. E hoje o pastor desta igreja se encontra feliz, conhece não o que a Bíblia diz, mantemos sua igreja firme e fiel. E toda igreja em torna a igreja em oração, prossegue prudente em consagração, marcha para a frente, a igreja que ora vai morar no céu. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía, e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. E o louvor subia e no mesmo instante o poder caía.